The Fable Man, filme de Steven Spielberg, estreia no cinema dia 12 de janeiro, é forte candidato para o Oscar, antes mesmo de assistir era forte candidato, depois de assistir acho que é ainda mais forte, pode receber alguns prêmios e pode ser um dos melhores filmes da carreira do Steven Spielberg, pelo menos para mim. Não sou fã do Steven Spielberg, tem muito filme que ainda não vi, então é um pouco questionável essa minha fala, eu gosto do Cavalo de Guerra, filme que todo mundo fala que é mais um filme normal do Spielberg, e eu gosto da Cor Púrpura, que é um filme mais antigo, que é um filme que de fato tem os seus prestígios, que de fato quebranta as pessoas devido ao seu argumento forte. Mas enfim, sei da relevância do Spielberg na cultura pop e também no cinema, mas eu acho que The Fable Man é um filme no qual ele consegue fazer uma homenagem, ele resgata as suas memórias, faz uma homenagem a sua família, faz uma homenagem a pessoa mais importante, vamos dizer assim, a mulher mais importante da sua família, a sua mãe, da mesma forma que o Afonso Cuaron fez em Roma, e ele fala sobre a verdade que o cinema pode transparecer por meio da tela, por meio da lente, pela captura da imagem, é um filme deslumbrante, e eu acho que The Fable Man pode ter aquela mesma relevância que o filme italiano Cinema Paradiso. Muitos cineastas se tornaram diretores, devido a esse filme italiano, o Cinema Paradiso, e eu acho que The Fable Man pode influenciar muitas pessoas a embarcar nessa jornada, nesse mundo devido a não só fazer um filme falando sobre cinema, mas também a poder cativar, a poder mostrar o prestígio de como é bom ser cineasta, de como é bom fazer filme, de como é divertido, é sofrido, mas há um valor imenso, há um prestígio enorme em se contar uma história por meio do movimento. O filme se passa na Lisona, depois da Segunda Guerra Mundial, uma família formada pelos personagens do Poldano, pela Michelle Williams, e os filhos, Sam e as suas duas irmãs, tem o personagem do Seth Rogen, que é o melhor amigo do pai, o personagem do Poldano, os dois trabalham em uma mesma empresa, os dois são grandes amigos, e de fato, devido a própria convivência, o personagem da Michelle Williams também é muito amiga do personagem do Seth Rogen. E a gente acompanha o surgimento do amor à sétima arte, quando ele foi pela primeira vez com seus pais numa sessão de cinema, e ele ficou completamente aterrorizado quando viu um trem confrontando um pequeno carro, e a forma como o carro foi completamente destruído. E esse terror, esse medo que gerou no garoto, dos pesadelos que gerou no garoto, a ponto de transformar numa curiosidade, até mesmo um confronto a esse medo, acabou gerando nesse amor a poder desenvolver, a poder brincar de se fazer cinema. E assim a gente acompanha por esse personagem do Seth Rogen, toda essa construção, toda essa formação de carreira de um grande cineasta, que é o Steven Spielberg. Então é basicamente um filme de memória, um filme sobre o seu passado, sobre fazer cinema. E é claro, os conflitos, os conflitos junto do personagem de Seth Rogen com o seu pai, que não encara muito bem o cinema como uma profissão, é mais como um hobby que não vai dar sustento, aquela coisa que a gente só sabe quem está voltado um pouco mais para a arte, para a crítica, para o roteiro, para cinema, atuação, enfim, só quem sabe para a arte, teatro, e acaba encarando com esses problemas de conflito, como você vai se sustentar? Isso paga as suas contas? Você vai ser realizado, mas vai conseguir pagar os boletos? Enfim, mas o ápice dentro dessa história magnífica de The Fabian é a personagem da Michelle Williams. Ela interpreta a mãe, a Mitz e a Ferdinand, uma mulher complexa, cheia de amores, devoção à sua família, ao seu marido, aos seus filhos, e que tem a sua verdade revelada por meio das lentes do filho. É um filme que fala sobre a vida, tanto da vida do próprio personagem, da filha, da sua família, e também de como a vida é capturada, as verdades por meio da vida, até mesmo aquelas que são escondidas, elas são reveladas por meio das lentes da câmera. E é um filme muito bonito, muito bem feito. Eu vi algumas referências, eu senti algumas referências, não sei se foram propositais ou se foi por acaso, mas eu vi muitas referências a muitos filmes, o próprio Steven Spielberg. Se eu não me engano, Guerra dos Mondos, eu senti uma pequena referência, senti também referência ao Super 8, que são... Super 8, de fato, é um filme que fala sobre cinema, lógico, o próprio trem, né, creio que é justamente, talvez, Super 8 tenha, de fato, se inspirado nessa ocorrência do próprio Spielberg, mais o Super 8, o Guerra Mundial, eu senti um pouco mais. Enfim, são alguns dos filmes que eu posso citar, mas também senti referências a alguns outros filmes do Spielberg. Enfim, ele consegue construir, nesse filme que tem duas horas e meia, é um filme longo, mas em nenhum momento eu creio que seja um filme desgastante. Eu acho que as atuações conseguiram ser tão bem-vindas, tão bonitas, tão muito bem trabalhadas, que a própria história, a própria condução dessas histórias foram tão bem administradas ao longo do filme, a ponto dele não ficar cansativo, não creio que há uma barriga, não sei exatamente se é, creio que, não sei se é uma experiência que ficou tão presente pra mim, assistir esse filme, creio que não, eu creio que já seja uma própria perspicácia do próprio diretor de poder equilibrar as narrativas. Em alguns momentos, logo no começo do filme, nós embarcamos nessa jornada do garoto em aprender a fazer cinema, a desvendar ali o cinema, a deixar o medo de lado e a poder apreciar as imagens por meio da parede, no reflexo da parede, a projeção na parede, com os filmes que ele vai gravando, com os amigos que ele vai fazendo e com os filmes que ele vai fazendo junto com os seus amigos. E pra não ficar cansativo, o diretor troca a narrativa e mostra o drama da mãe, da mãe, personagem da Michelle Mendes, que acabou de perder a mãe dela. Esse drama, esse pesar que deixa na personagem, que a deixa triste, que a deixa comovida, que a deixa desestabilizada, mas que troca e mostra uma conversa com o tio, falando sobre os conflitos da vida da vida em família com a profissão, com a arte. Você não consegue agradar todos. Se você quiser agradar a sua família, larga o hobby, larga o que você ama. Agora, se você quer fazer o que você ama, infelizmente, a sua família vai sofrer. É difícil ter os dois. Tem até o sinalzinho mesmo, de certa forma, da caveira, enfim, do X, que é o conflito. Não tem como você ter os dois. Se você escolher um, o outro lado vai ser magoado, vai ser machucado. Se você escolher o outro, e vice-versa. Não tem como agradar os dois lados. E que serve com o próprio desenvolvimento do personagem, mas que logo altera e retorna para o drama da mãe que está triste com essa perda, que está muito chateada e que precisa do amparo da família, que precisa agora que todo mundo esteja ali juntos. Mas aí, o filme que o personagem vai fazer para deixar a mãe mais alegre, com essas filmagens do acampamento, todo mundo em família descobre um segredo no qual não havia percebido, no qual, de certa forma, até a própria personagem da mãe da Michelle, a personagem, a mãe, o personagem da Michelle Williams não sabia ou que não queria revelar algo que estava escondido, um mistério, mas que foi revelado pelas próprias lentes, as lentes da câmera, no próprio filme que o filme que o filho estava fazendo para ela. Esse arco dramático é tão bem presente, tem grande significado para dentro dessa narrativa devido a esse poder que a lente pode ter sobre revelar a verdade, revelar a verdade que estava escondida ou até mesmo o medo dessa verdade. E é muito complexo quando ele consegue trazer essa narrativa e o melhor, a Michelle Williams consegue encarar essa personagem de uma forma tremenda. A cena em que ela está dançando ali com as luzes do farol sobre ela, a própria interpretação, cada nuance, cada aflição da personagem em certos momentos consegue construir essa personagem complexa, uma personagem que de certa forma não se compreende ou não consegue entender o que está passando dentro dela. É um trabalho enorme e bem feito e bem coordenado da direção da própria Michelle Williams e desse roteiro que dá essa oportunidade de a gente acompanhar essa personagem tão complexa e que de fato é uma personagem muito importante tanto para a homenagem que é feita para ela, a mãe dessa família que de certa forma une essa família mas também para o próprio significado de como o cinema faz com as pessoas e como o cinema revela o que há de dentro das pessoas mostra a verdade algo que é muito significante com o personagem bem lá no finalzinho do filme que briga com o Sam devido a ele ser filmado e ele não concordar questionar por qual motivo filmou ele daquele jeito sendo que apenas a câmera vamos dizer assim sabe apenas a câmera ligada conseguiu capturar essas imagens mas que deu uma imagem de empoderamento tão forte a ponto dele não concordar com o que estava vendo então é uma complexidade tão grande do que o próprio cinema conseguia revelar do que estava até mesmo íntimo ou que mesmo é revelado que a pessoa até mesmo não concorda então é um grande argumento para dentro dessa história por meio desse filme completamente lindo os posicionamentos de câmera as luzes por meio das janelas que é muito comum no cinema do próprio Spielberg o próprio deslocamento da câmera e até mesmo a cena final no qual o personagem fala com o diretor de cinema fala sobre o horizonte se o horizonte está no fundo se o horizonte está no alto é bom agora se o horizonte está no centro é ruim é ruim e que foi um grande aprendizado para o diretor e que e que e que é é um filme que também tem essa questão da própria formação de cinema enfim eu estou completamente deslumbrado com o The Fibers mas pode ser um dos melhores filmes de cinema por mais que tenha muitos filmes que eu não tenha assistido é uma grande história é uma homenagem ao cinema uma homenagem à família uma história complexa delicada sofrível mas é bem íntima é um filme bem íntimo do diretor e que eu acho que vai influenciar muitas pessoas a fazer cinema enfim Paul Dano não chega a mencionar Seth Rogen eles conseguiram conseguiram utilizar muito bem a carisma do Seth Rogen dentro desse filme que tem contrapeso do personagem do Paul Dano que é um trabalhador um cara pai de família bem presente por mais que leva a sua família para próximo do seu trabalho e que acaba gerando grandes atritos no meio da família e que os dois são grandes amigos trabalham juntos e que acabam tendo um conflito com a narrativa com a própria personagem da Michelle Williams Williams queria citar também o próprio personagem Jude Hitch que é o tio Boris que aparece e que dá o diálogo sobre o conflito da família com a própria com a arte e que por mais que seja apenas umas duas três cenas em que ele aparece a participação seja bem presente é uma participação que conduz muito ao dilema do personagem sobre o conflito que ele tem com o pai dele sobre a arte hobby e um trabalho que pode sustentar ele enfim é um grande filme assistam nos cinemas vai estrear agora dia 12 de janeiro nos cinemas The Februs mesmo filme do Steven Spielberg com um elenco incrível que eu acho que vai receber muitas indicações e que cara vai ser osso vai ser difícil como vai ser esse Oscar vai ser difícil vai ser osso duro na atuação em melhor filme enfim vamos ver esse ano dos próximos capítulos não esqueçam de deixar a curtida nesse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer e até a próxima pessoal tchau